Conversar agora com o presidente Carlos Joel, pra falar conosco aqui pela Sociedade News 102.1, o NIRB na segunda divisão do Campeonato Baiano. Ontem o show acabou, por confirmar o técnico, foi ontem, presidente? Um abraço, boa tarde, foi difícil, liguei pro show semana passada, não, segura mais um pouco, miro aí, porque vou, na próxima semana já tenho novidade, que bom que hoje o senhor esteve aqui, teve a possibilidade de estar ao vivo aqui, meu prazer, dizer que é um prazer também recebê-lo e agradecer por todo apoio, por toda parceria, tá certo? E sempre solito de todas as vezes que a gente precisa pra poder estar falando aí sobre o NIRB e sobre o futebol. Olha, miro, é um prazer, repito, estar aqui com você, ao longo dessa experiência nossa, futebol, temos dialogado bastante sobre tudo, né? E o futebol você conhece mais que eu, então sabe perfeitamente que... Eu falo mais que o senhor. Eu acho que conhece mais também, né? Então, tudo de futebol tem alguns milíndres que a gente precisa ter cuidado pra evitar que as coisas não aconteçam. E a gestão do técnico era uma delas que a gente estava dialogando ainda, acertando parâmetros e condições de trabalho, e naturalmente a gente preferiu deixar de ajustar todos os pontos, padrão de jogo, padrão de atletas a ser contratado, ou já, dos que já estão vinculados, para depois anunciar. Então, ontem à noite nós recepcionamos o técnico em Salvador, ele já está em Salvador, já está com mais de 90% do grupo definido, eles vêm trabalhando já há algum tempo, o Luciano Reis, que é o coordenador de futebol, também já tem trabalhado bastante tempo, e certamente vamos fazer um time competitivo, porque esse campeonato, me parece, que vai ser um dos mais competitivos que nós tivemos nos últimos anos. Então, é necessário que a gente tenha essa compreensão, e façamos um trabalho para que voltemos à primeira divisão, que acredito que é de onde não deveríamos ter saído, né? Acho que fomos, erramos bastante no campeonato passado, e isso implicou no nosso rebaixamento. O senhor demorou de tomar a decisão no ano passado, foi presente? Não, foi a outra, é isso que eu disse, a ausência de experiência mesmo, o nosso mundo é o mundo da educação, é o mundo de negócios, né? O futebol é um negócio, mas é um negócio que tem algumas peculiaridades, que você precisa estar convivendo com elas, para evitar erros, né? E quando a gente não contrata certo os comandantes, não há equipe que vai cuidar, naturalmente aparecem intercorrências que geram incompatibilidades no processo. Nós, no ano passado, nós acreditamos que houve um primeiro erro, foi ao contratarmos uma pessoa que aparentemente tinha atributos para isso, apareceu logo em seguida uma proposta, e no futebol tem uma coisa interessante, né? Que qualquer R$10,00 a mais é motivo suficiente para que o indivíduo deixe o trabalho e vá embora, né? E o cidadão foi embora, nos deixou na mão já há menos de 10 dias de iniciar o campeonato. E isso teve impacto no perfil das contratações, o novo técnico quando chegou também teve algumas dificuldades, já porque o time estava basicamente montado, e tudo isso gerou a ausência de afinidades que, em campo, gerou consequência. Nós tivemos um campeonato que eu considero pífio do ponto de vista daquilo que nós tínhamos de estrutura. Nós tínhamos uma folha elevada, um quadro de atletas que aparentemente representavam o que teria de melhor naquele ambiente do futebol, para o campeonato, né? E tivemos um resultado pífio. Então, eu acho que isso foi consequência desta nossa inexperiência, e também da forma do modelo, né? Que tem sido esse futebol que não nos agrada. São três horas e vinte e nove minutos, estamos conversando com o doutor Carlos Joel Pereira, presidente do Unirb, aqui falando sobre esse momento agora de retorno à sua competição, ou seja, ao Campeonato Baiano dois mil e vinte e três da segunda divisão. Quem é o técnico, presidente, já pode anunciar, né? Que foi anunciado, oficializar então agora. É, o Pedro Manta é um técnico muito experiente, né? Que trabalha muito o futebol pernambucano. Recentemente ele esteve pelo Parnaíba, Parnaíba tem dois, na faculdade de Parnaíba também, mas Parnaíba tem dois clubes de futebol, e um, o Parnaíba com a garra lá, ele disputou agora a Copa do Brasil. Ele esteve disputando a Copa do Brasil. Então, é uma pessoa que já teve seis acessos no Campeonato Pernambucano, já passou por várias experiências no futebol, de pedida Série A, de campeonatos nacionais, etc. E a nossa expectativa é que essa experiência dele possa contribuir para que os resultados apareçam em campo, não adiantem trazer muita experiência, se ela não, em campo, não gerar resultado. Também montamos já há algum tempo um grupo de trabalho coordenado por Luciano Reis, que também tem muita experiência com o futebol, já foi de todas as divisões, divisões de base dos campeonatos baianos, dos times considerados grandes na Bahia, que seria em tese o Bahia e o Vitória. Já tivemos experiência no Fortaleza, também na coordenação de base, experiências fora do país, coordenando formação profissional, formação de futebol, e que conhece bastante todo esse meio do futebol. Então, ele está com a responsabilidade de cuidar, junto com o novo técnico, com a equipe técnica que estamos montando, da seleção dos atletas que vão disputar. Eu acredito que estamos montando um time bem competitivo, e com algumas experiências, já que aconteceram agora, nos campeonatos recentes, de êxitos significativos que esses atletas participaram. Quem o senhor pode dizer como jogador? Olha, ainda nos contratos não estão assinados, né? Eles estão chegando domingo para a assinatura dos contratos, fazer exame de sanidade, física, e naturalmente eu evito, antes de assinar o contrato, fazer qualquer exposição, até porque está uma competição muito grande, né? Então, a gente conversa com um atleta de manhã, de tarde, ele recebe propostas a mais da que a gente falou, e virou um mercado. Um hilão, né? Então, a gente tem que ter muita cautela nisso. O grupo nosso, pelo que me parece, é um grupo muito comprometido com jogar bola, né? Com futebol, que é uma vida profissional deles, e esse talvez seja o diferencial que a gente precisa para ter êxito, né? Então, vamos competir, eu acredito que vai ser um campeonato extremamente competitivo, eu acredito que na segunda ou terça-feira a gente já comece a anunciar os atletas que estão contratados, mas a primeira preocupação foi montar a equipe técnica, montar a infraestrutura para a operação acontecer, e segunda-feira em diante a gente começa já a treinar. São três horas e trinta e dois minutos, estamos conversando com o doutor Carlos Joel Pereira, presidente do NIRB, também o NIRB Futebol Clube, Faculdade Unirma, enfim, trazendo aí, então, informações sobre a disputa da segunda divisão do campeonato baiano. Presidente, antes, né, uma pergunta que eu quero encaixar aqui com o senhor, aliás, eu estava lendo o pensamento aqui, mas é o seguinte, o técnico, né, o Pedro Manta, o preparador físico... Olha, está ainda chegando, na verdade, chegam todos hoje, né? Ah, chegam todos, né? Estão chegando hoje, ontem chegou o preparador físico, tem uma preliminar sobre os perfis das pessoas que estão sendo contratadas. Aí, a gente já traz o staff? Ele está trazendo o auxiliar técnico, o preparador físico, a gente está trazendo um baiano que está trabalhando em São Paulo, em clubes grandes de São Paulo, que está voltando para a Bahia, que vai trabalhar conosco, né? E acredito que na segunda-feira eu já tenha condições de anunciar todos, boa parte dos, todos os envolvidos na comissão técnica, basicamente já está em gestão de futebol, tudo já está definido, só precisa assinar contrato, né? E os atletas também, logo em seguida, vamos estar também anunciando. Como o senhor falou que estava, que precisava aprender durante esse período, então o senhor ficou muito sabido, né? E o senhor não quer contar, Mas... Ai, Jesus! Não aprendi ainda, não. A questão que a gente... O que eu não queria aprender, eu estou aprendendo, né? Na verdade, eu acho que... E trata bem na concorrência, é presente. O mundo dos negócios, ele deve ter alguns atributos mínimos de ética no relacionamento, né? E a mim parece que o futebol, ele não aprendeu muito isso, não, né? Então, é preciso a gente aprender e conviver com isso para não virar... Não passar vexame, né? Exatamente. Eu acho que é só essa questão aí de segurar um pouco para que as coisas aconteçam antes de... Botar no papel tudo, antes de... Tranquilo. Gujão, frango fresquinho, mais carne, mais sabor, mais segurança, frango fresquinho, resfriado, rende muito mais. Escolha a marca que você confia, fresquinho é o frango da Gujão. Ô, Guto, um forte abraço. Nosso muito obrigado. Ô, Maurício, um abraço a toda a turma boa aí da Gujão. Também um abraço nosso. Muito obrigado. Projeto Futebol e Educação. Né? É um casamento perfeito, ou é, presidente? Olha, deveria ser, né? Nós o que o nosso... Nós montamos um time de futebol, não pelo futebol em si, até porque, como eu disse, desde o início, eu não sou o perfil do homem de bola, né? O da pessoa que joga da bola. O senhor jogou bola, por exemplo? Muito pouco, né? Foi? Na adolescência e já lá até 15, 16 anos e eu não sei mais se eu entrei em campo depois disso, né? Foi, né? Até pra entrar em estádio de futebol eu só passei a entrar depois que o NIRV foi montado, né? Então, o nosso projeto é um projeto que tem por objetivo fazer formação de pessoas, né? Nosso negócio, nossa atividade é educação, nossa atividade é formar gente para o mundo do trabalho, formar gente para a sociedade. Então, nós percebemos que o futebol, além de ser altamente carismático do ponto de vista da inserção na sociedade, ele tem uma série de atividades que estão correlatas com os cursos que nós ofertamos, que vai do direito à educação física. Então, se nós formarmos bons profissionais de educação física, se nós formarmos bons profissionais terapeutas, nutricionistas, psicólogos, que possam contribuir com a melhoria da qualidade do futebol, do esporte como um todo, nós já cumprimos a nossa missão, já fomos campeão. Então, o nosso índice diz isso, né? Que nós já nascemos campeão porque o objetivo é... Não é o futebol em si, né? É importante que sejamos bem, que venhamos ganhar campeonatos, que o time tenha atributos de qualidade do ponto de vista técnico, etc. Mas a nossa missão maior é fazer com que o mundo profissional que envolve com o esporte tenha a formação adequada do ponto de vista acadêmico. Aqui em Feira, por exemplo, nós temos vários cursos correlacionados ao futebol. Então, todos os nossos estagiários, todos os nossos egressos que estão aptos a trabalhar com o futebol são contratados pelo clube para fazer a operação do futebol. Então, esse é o nosso objetivo. O objetivo maior é ter a formação dos nossos alunos com o ambiente de prática. Aliás, nós fazemos isso em todas as nossas atividades, né? O futebol é apenas uma delas. Por exemplo, na área de farmácia, na área de engenharia química, nós temos uma fábrica de cosbed que, coincidentemente, funciona aqui em Feira de Santana, a parte de industrialização que fica naquela região ali, saindo de Salvador, perto daqueles postos de gasolina, né? E já está em operação em rede nacional, no e-commerce e com lojas implantadas em shopping que é a Cosmédico. Na área de alimentos, nós temos restaurante e catedral. Na área de veterinária, agronômica, nós montamos uma estrutura de fazenda que hoje é uma agroindústria, que é a agroindústria de saboreio. Então, por aí vai. Então, o nosso objetivo é trazer com o quê? Ao invés de estarmos buscando campos alternativos para que o aluno vá ver em outro lugar com má vontade de como aprender a fazer profissão, nós construímos um ambiente de negócio onde os nossos estudantes, eles são ativos nesse processo. Então, aqui, por exemplo, na fábrica, nós temos permanentemente estagiários de toda a rede que vem fazer estágio na fábrica. na fazenda, a mesma coisa, no futebol, a mesma coisa, no restaurante, a mesma coisa, na círcula veterinária, a mesma coisa, que tem tudo um projeto de negócio, não é um mero ambiente acadêmico onde o estudante vai lá fazer uma experiência e ir embora. Ele entra na operação, participa de todo o processo produtivo da empresa, como empresa, com a responsabilidade de empresa, e lá ele aprende, inclusive, a projetar seus negócios para a sua vida. Então, esse é o objetivo central nosso. No futebol, é a mesma coisa. O futebol tem essa missão, o clube teve essa missão, só que a gente termina se envolvendo e perdendo uma coisa boa, né? Não, não, de forma alguma. Então, a gente termina se envolvendo e talvez até ficando tão animado quanto as pessoas da bola, né? E termino me envolvendo mesmo nesse sentido porque também, se o time não estiver bem, ele também não gera afeição nos nossos alunos para que eles se sintam envolvidos. É uma sinergia, né, por exemplo? Automático. Então, esse é o objetivo central. Eu costumo dizer que o nosso objetivo com o futebol é formar pessoas. O objetivo central é formar pessoas. Nós conseguimos formar profissionais. Aliás, já temos, né? Vários profissionais que estão nos vários clubes da Bahia. Por exemplo, o atual coordenador de base do Vitória foi nosso egresso, por exemplo. E nos diversos times do Estado, nós temos lá do fisioterapeuta, o educador físico, o advogado, o psicólogo que está lá atuando. Então, nós, a intenção central nossa é esta. É formar pessoas, no caso do esporte, para o esporte, nos cursos que estão vinculados a isso. O senhor falou do hino. Rafael, solta o hino aí do NIRB aí, Rafael, por gentileza. Né? Que é pra gente poder acompanhar aqui um pouco, aqui, o torcedor que está acompanhando a gente aqui. Olha... Levanta, 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 levanta. Que campeão Unir-me, unir-me, unir-me A voz do meu coração Essa paixão tem razão Unir-me Muito mais que campeão Dá gosto de ver Meu time entrar em campo Pra dar mais São três horas Quarenta e dois minutos Tem uma passagem aí que diz A paixão tem razão Então, né? Preciso ter razão, né, presidente? Deixar só que a paixão Possa Possa falar O senhor estava falando aí Sobre a educação Ligado a essa questão do futebol Eu vou muito E defendo muito Sobre a formação do cidadão Que é a parte Eu acho que é Considerada a mais importante Dentro de qualquer segmento E no futebol Ela não pode ser diferente Mas voltando aí A questão do time, presidente Esse aproveitamento Que eu estou falando Dos profissionais formados Dentro da faculdade Para que isso possa Ser transformado em resultados Tem sido dentro daquilo Que o senhor tem planejado O fato de ter sido rebaixado Atrapalhou Mas o senhor também teve aí A categoria de base também Participando de competições Ou seja Isso Dentro do processo da educação Ele funciona Agora Embora dentro de campo Não é por aí Quando houve essa correlação O objetivo maior É acho que Ganhando ou perdendo Você está formando pessoas Sim O futebol Você tem nuances Você vê um time Como o Flamengo Com aquela estrutura Que tem de Atletas Perder um campeonato Com um time Que aparentemente Não tem a mesma infra De atletas Que Exceto alguns Chegaram recente Então o futebol Então o futebol tem muito Essas características O Água Santa Lá quase É campeão Lá em São Paulo Disputando com Palmeiras E etc Então o futebol tem essas características Nós fizemos O ano passado Um time Que era para competir Tanto que Com os grandes times Nós fomos muito bem Nós jogamos com o Bahia Ganhar até 92 minutos Do segundo tempo Nós estávamos Do jogo Nós estávamos ganhando O Bahia Eu não consegui entender O senhor sabe Que a gente estava lá Falei com o senhor Inclusive no vestiário E eu não consegui entender Aquele 3x3 Contra o Atlético Não foi? 3x3 O Atlético Tinha sido campeão Os 2x2 Com vitória Bahia No primeiro campeonato Nós ganhamos Conseguimos ser campeão Com um ano de existência Quando fez um ano De existência Nós fomos campeão Da segunda divisão Fomos lançado O campeonato Da série A Disputamos o outro Campeonato anterior Mas o campeonato Como eu costumo dizer O campeonato Ele tem características De que A gente precisa aprender Então E para fazer o futebol Com os modelos Tradicionais Que existem Não é o nosso projeto Nosso projeto Nós temos que Criar mecanismo Que melhore a qualidade Não só das pessoas Que estão envolvidas Do ponto de vista técnico Mas do ponto de vista Até moral Então eu acho que Eu gosto muito De Eu faço referência Por exemplo Aqui tem A Feira de Santana Tem uma experiência fantástica Que é o trabalho Que o Jaldito faz Tem um trabalho Que o Bahia de Feira É uma referência Do ponto de vista Do que é projeto nosso Como Como futebol Que é um futebol Que tem Preceitos mínimos De De conviver De conviver com o ambiente Então que é o atributo Ético Que é necessário Então a gente Percebe que há Uma Ainda há muita gente No mundo do futebol Que são aventureiros Que são pessoas Que não tem Uma atividade Produtiva Definida Uma razão De ser definida A sua vida E faz do futebol Um gancho Para todo tipo De coisas Então esse não é O modelo Que a gente deseja Mas precisamos Aprender Primeira formação De pessoas E naturalmente Disputar campeonato Nenhum Nenhum projeto Que não seja vencedor Não existe Herói derrotado Não existe Herói derrotado Ninguém vai aplaudir Ninguém aplaude Derrotado Então essa É uma É do comportamento humano É da natureza humana Então é necessário Que pra gente Gerar encantamento Com as pessoas Que estejam envolvidas Tenhamos um time Competitivo Que venha Com a intenção De ganhar Eu lembro Uma cena Que o Lá quando nós Mudamos o clube Um cidadão Queria trabalhar comigo Como gerente de futebol E aí Nós vamos jogar Em Alagoinhas Com o Vitória E aí ele chegou Pra gente E disse Que se a gente Perdesse de 1 a 0 Pra o Vitória Já era uma vitória Eu disse Olha aí Então tu está foda Não me fale nem De te contratar Porque nós Não contratamos Derrotados Nós trabalhamos Com vitoriosos Então nosso projeto É um projeto A ganhar do Vitória E por pouco Não ganhamos Empatamos o jogo Primeira experiência Isso que nós tivemos Como time grande Jogando com o time Com a estrutura Que tem o Vitória E não perdemos Até hoje Por Vitória Por exemplo Não perdemos Até hoje Por Bahia E terminamos Perdendo Pra times Que aparentemente Eram inferiores Ao que a gente Tinha Em campo Então o projeto O projeto nosso É nesse sentido É fazer com que As vitórias Aconteçam Porque isso estimula Os nossos estudantes A se envolverem mais Com o projeto Mas eu acho que A coisa está casada Sim Subir e descer É algo comum No futebol Bahia Até recentemente É um grande time É uma estrutura Fantástica também Tem um orçamento Fantástico E estava Até recentemente Em segunda divisão O Vitória saiu Da série C Agora pra série B Que também é uma estrutura Acho que é a maior estrutura Do ponto de vista físico Que eu conheço No Nordeste Que é aquela área Do Vitória Que é onde tem A série do Vitória Então Futebol tem essas características O que a gente precisa É acertar no dia Ter sorte E ter disciplina E se os atletas Tiverem disciplina Se a nossa equipe Tiver disciplina Naturalmente Vamos ter êxito No campeonato Pra gente fechar Vai gastar quanto Pra trazer o time Pra primeira divisão Já tem um planejamento Financeiro Essa informação É uma coisa Que nunca Ela nunca bate Não bate não Tem gente que chuta Que vai fazer Um time chuto Com cinquenta reais Por mês Outro que vai fazer Com um milhão E nunca bate Então acho que É a necessidade Que vai definir Então e a cidade Do modo geral Tem acolhido bem a gente Eu acho que essa É a nossa A nossa gratidão A população E também Ao programa A Rádio Sociedade Que por diversas vezes Nós estivemos aqui Para falar sobre educação Sobre projetos Como esse do futebol E só temos a agradecer Tá certo Treze horas Cinquenta e dois minutos Bota aqui Rafael É o ídolo do...